2 mil toneladas de produtos vindos do Peru já chegaram ao Acre, que está isolado do resto do país por causa da cheia do Rio Madeira. Desde o final de semana, carretas com alimentos começaram a ser enviadas ao Estado. É que foi autorizado em caráter emergencial o tráfico internacional de cargas entre o Brasil e o Peru. A medida, que vale por 90 dias, tem o objetivo de garantir o abastecimento de gêneros essenciais no Acre.